Oi pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar tipo um vlog Porque eu vou... Hoje eu vou pintar meu cabelo de vermelho Novamente, né? Porque eu já tive o cabelo vermelho Daí eu pintei com... Com a tinta preta azulado Faz tempinho Aí eu enjoei do preto e comecei a fazer luzes Fiz luzes vermelhas Aí depois pintei de castanho Aí depois puxei luzes noiras duas vezes, tá? Então, a tinta que eu vou usar É da... Da... Alfa Parf Não sei se vai... Dá pra vocês verem direito É da linha Evolution of the Color Da Red Buster, tá? RB A tão famosa RB Então, eu abri aqui o... O... A caixinha Pra ver as instruções Mas não sou eu que vou pintar meu cabelo É a minha cabeleireira, tá? Eu já marquei um horário com ela hoje Então... A mesmaguinha é essa aqui Não sei se eu vou colocar toda no meu cabelo Acho que não Meu cabelo é curto E a água oxigenada É de 20 volumes Da Alfa Parf Também, tá bom? Essa aqui eu paguei R$7,40 E a tinta Eu paguei R$18,99 Que eu comprei pelo Mercado Livre, tá? Então, eu vou mostrar no meu cabelo Não se assustem Vou mostrar como que tá Pra vocês verem o antes e o depois Voltou faz três dias sem nazar ele Eu tinha feito uma hidratação Com vinagre de maçã e creme Então, ele tá assim E tá um pouquinho oleoso Mas dizem que é bom, né? O cabelo tá meio sujinho Pra pegar a tinta Tá? E tá bem... Bem tosco Não vejo a hora de pintar Vamos ver se vai pegar a tinta, né? Apesar que a água oxigenada é bem fraquinha Não sei se vai abrir muito o tom Eu acho que não Acho que a de 20 volumes abre no máximo dois tons Vamos ver o que vai dar Qualquer coisa eu pinto de novo E Pra Pra dar banho de brilho Eu não sei se eu vou comprar aquelas tintas Fantasia Que lá tá muito caro Então A minha única solução do banho de brilho Por enquanto Quando começar a desbotar Vai ser A anilina Acho que eu já falei pra vocês que eu uso Que eu usava A anilina encarnado vivo Tá? Qualquer dia Quando eu for pintada Eu mostro pra vocês o passo a passo Tem a anilina vermelha e A rosa Então é isso Eu vou tomar um banho agora Não vou lavar o cabelo E vou levar vocês comigo Na Lá no salão Então Tchau Tchau Mamãe tá ruiva Ruiva não Cabelo Vireta lá Agora Quero ver o seu rostinho Feito Não quero ver Os pecados Os pecados Os pecados Isso Tem certeza que deseja Azul 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 Assim Tá? Eu gostei do resultado Achei legal Ficou um vermelho Meio Meio escuro Assim Não ficou tão claro Porque Ele tava com algumas luzes Aí pegou mais Nas luzes E onde tava a raiz Escura Ficou Um vermelho bem mais fechado Eu tô bem manchado ainda Essa tinta mancha Bastante Mas Eu tô dentro de Eu tô dentro do banheiro Né? Dentro de casa E ela já tá aparecendo Já tá aparecendo bem Sinal De que pegou bem a tinta Né? Mas não ficou aquele vermelhão Vermelhão Porque eu usei a água oxigenada De 20 volumes Na próxima vez Eu vou usar a de 30 Ou talvez a de 40 Então é isso Depois eu vou gravar mais um pouquinho Na rua Que agora eu não tenho sol Tá meio nublado Daí eu gravo na rua E mostro de novo pra vocês E vou tirar umas fotos também Tá falando com quem? Então Tô gravando, gente Legal Então é isso Depois eu volto Bom pessoal Agora eu tô aqui Na minha casa No meu banheiro Eu tava lá na casa da minha avó E... Então Aqui dá pra ver bem Como que ficou Vermelhão Vermelhão naquelas, né? Vê se vocês conseguem Observar Eu tô sentindo que ele tá bem Bem durinho Assim E... Parece que vai se quebrar A qualquer momento Então quando eu for lavar o cabelo Eu vou dar um banho de brilho Nele Aqui embaixo Ficou a raiz Meia escura Porque eu usei A óxido de 20 Próxima vez Vou ser obrigada A colocar de 30 Ou de 40 Então Tô ainda Manchada Então eu gostei Do vídeo Eu gostei Do resultado Espero que vocês Também Ó o Jonathan Então Estou ruiva novamente Quando fizer sol aqui Daí eu gravo Com ele no sol Depois eu vou tirar Umas fotos Como eu já falei Vou tentar limpar aqui As manchinhas Tá? Deixa eu virar assim Ó Na câmera não aparece muito Mas isso aí Tá bem vermelhão Bem vermelhão Puxado pro rosa Tá? Então é isso Vou colocar algumas fotos depois E... Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 E aí